Olá, você que nos acompanha aqui em mais um Vida Mais Leve, que bom ter você aqui conosco, mais um sábado que estamos juntos e claro, levando a você sempre dicas especiais aqui no nosso quadro, vamos levar a você dicas de saúde, bem-estar, qualidade de vida, tudo isso durante todos os sábados você acompanha aqui conosco, mas eu diria que hoje é um programa especial, hoje nós vamos falar sobre doação de medula óssea, o assunto é importante, atenção hein, transplante de medula óssea pode beneficiar o tratamento de cerca de 80 doenças diferentes, em estágios diferentes e faixas etárias também, e para falar sobre esse assunto, uma pessoa que é muito especial, que já fez a doação, que já é um doador de medula óssea, o Cléder Todorovski, hoje não falando como fisioterapeuta, e sim como ser humano, como doador, não é isso Cléder? É isso, hoje a gente vai falar de um assunto que deixa a vida da gente mais leve e com muita sobriedade com relação a doação de medula, a gente vai desmistificar e falar o quão bom é ser um doador de medula. Cléder, para a gente conversar mais sobre o assunto, especificamente, falando primeiro da compatibilidade, como é difícil encontrar um doador compatível, não é verdade? Sim, é uma dificuldade até grande entre familiares, apenas 25% das aplasias tem compatibilidade entre irmãos, ou pai ou mãe, apenas 25%, sendo isso 75% dos pacientes que apresentam essas anemias graves, eles precisam de 100 mil cadastros para que tenha um provável doador. E também é fácil se tornar um possível doador de medula óssea, não é Cléder? Como que é o procedimento? É muito simples, 5ml a mais na hora de doar o sangue para você se cadastrar, como que funciona? Como que é esse procedimento? Sim, esse procedimento basta você procurar o hemocentro da sua cidade, o hemunúcleo, e fazendo a doação de sangue, você autorizar a coleta de 5ml a mais e fazer o seu cadastro junto ao redome. E aí, esse sangue, ele é feito um mapeamento do cromossoma 6 e a partir do momento que entra dentro do redome, esse seu mapa do seu cromossoma, ele fica girando dentro de um sistema que fica tentando casar essa compatibilidade. Então, se entrar um paciente lá na Alemanha e um doador aqui em Pato Branco e houvesse a compatibilidade, sim, é feita a doação. Então, ela não é exclusiva do Brasil, ela é a nível mundial, ela não fica restrita apenas ao Brasil. Cléder, e você me falava que há 8 anos, você teve a graça de poder ajudar, de salvar uma vida, doando a sua medula dessa forma, esse procedimento, conta pra gente como que foi. Quando a gente faz a doação, a gente não conhece o paciente, não conhece os familiares. É algo bastante técnico, bastante direcionado. E aí, quando eu tive a informação de que a medula pegou no paciente e depois de 3 anos eu pude conhecer o Igor, o Igor Venissos, que foi o menino que recebeu a medula, e hoje saber que ele está bem, a família está bem, mas que houve uma luta, os pais, avós, as pessoas nunca desistiram de salvar essa vida. E, por uma graça divina, eu pude ser o doador. Eu fui fazer a doação no Hospital Amaral Carvalho, lá em Jaú, e eu interdei na segunda-feira, na quarta-feira eu já estava de retorno pra minha casa. Essas despesas também são todas pagas pelo governo. E o procedimento, como que é feito, Cléder, em si? É um dia inteiro de exames, seja ressonância, eletrocardiograma, eletrocefalograma, avaliação com psicólogo, com nutricionista, com clínicos. Então, é um dia específico de avaliação de como está a minha saúde. E nesse dia tem a pergunta, que é a pergunta mais importante. Quando o médico dá o parecer favorável de que existe a compatibilidade, se eu vou dar o meu sim ou o meu não. Por incrível que pareça, existe um índice de 15% de pacientes que são, que existe a compatibilidade e que não dou. No segundo momento, eu retornei pra Jaú e é feita uma incisão no centro cirúrgico, no quadril, é retirado, dependendo, claro, do tamanho do paciente, tamanho do doador, uma quantidade, a minha foi de aproximadamente 150 ml de medula óssea, que foi transplantada por Igor, porque ele tinha um ano e oito meses e ele estava com baixo peso, então também não podia ser um volume muito grande. Mas o procedimento é muito rápido, é muito simples dentro da linguagem médica, que é simplesmente faz uma perfuração, aspira o sangue, está resolvido em tese o problema. E você falava, tem off comigo, Cléder, que aqui em Pato Branco já são cinco doadores, já foram cinco doadores que salvaram a vida de pessoas. São cinco pessoas, como você falou, que receberam a graça de Deus de poder ajudar o próximo de uma forma tão direta. E o que leva a isso? Alguns estudos demonstram que a nossa miscigenação das nossas raças, pais alemães, com mães italianas, poloneses, criou uma qualidade muito grande desse cromos com vocês e que existe compatibilidade até a nível internacional. Então, hoje, nós temos a graça de Pato Branco, com aproximadamente 80 mil habitantes, termos cinco doadores, nós estamos acima da curva de doadores. Então, por isso que a gente incentiva, pede e, assim, quase que implora para que as pessoas façam esse cadastro, o que vai ajudar muitos. Quando a gente conhece os pacientes, visita os hospitais, esses pacientes que estão na fila, para eles é uma alegria imensa quando eles sabem que tem um doador. Qual é a sua mensagem como doador? Você que passou pelo procedimento, que salvou uma vida. Qual é a sua mensagem neste momento? A minha mensagem é que, sim, nós queremos sempre fazer o bem, nós queremos ajudar o próximo. Está a 5 ml do seu sangue para que você possa ajudar uma pessoa, um desconhecido, alguém que você nunca viu na vida. Cléder, emocionante. Sua história, tudo isso que você trouxe a público, contando, parabéns pela sua atitude de altruísmo e que as pessoas também tenham essa consciência e que façam, dessa mesma forma, poder ajudar o próximo. Mais empatia, mais amor ao próximo é o que nós precisamos. Cléder, muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve, neste sábado, nosso programa especial hoje, né? Eu falei para você. Um abraço a todos. Se você tem alguma sugestão, envie seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado!